O arquipélago dos Açores para mim já não é novidade. Eu já cá tinha vindo ao feial, à pesca, e também já tinha feito uma visita ao pico. São ilhas bonitas, mas eu tinha curiosidade em ver principalmente São Miguel. Da diversidade de espécies que existem em São Miguel, houve duas realmente que me interessaram. Os sargos, que ainda nunca pesquei, e nas águas, nas lagoas, a carpa que vou pescá-las ao light spinning. Aqui na Lagoa de Fogo praticamos a pesca desportiva, capturamos aqui a turita, mas também foi introduzido o axigão. Há sensivelmente uns 3, 4 anos foi introduzido cá. O que tem vindo a dificultar a captura da turita aqui na Lagoa de Fogo. Há uns anos atrás saía da minha barbaria e ia pescar os sargos sozinho. Eu já não faço isso porque tenho algum receio também, já tenho uma idade já avançada, tenho 2 ou 3 amigos formidáveis, fazem sempre a vontade ao fim de semana. Também estão lá, uma coisa curiosa. Agora com a minha idade já gosto de ensinar às pessoas, já gosto de ensinar a crianças a pescar. As crianças não são meio jovens, que estão a aprender, pronto, e tem sido muito bom, muito benéfico para mim e fico feliz para ensinar os mais novos. O meu primeiro sargo, a boia, espetáculo. Abertura 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 Abertura